Sr. Presidente, Sr. Ministro, em janeiro de 2013, o Grupo Parlamentar do PCP denunciou uma situação de contratos de trabalho numa instituição de ensino superior privada que violam a legislação laboral. O Instituto Superior de Dom Afonso III, em Loulém, escreve nos contratos de trabalho e passa a citar A docência universitária não se coaduna nem com o sistema laboral de estabilidade plena, nem com a celebração de contratos de trabalho a termo. Ou seja, para esta instituição de ensino superior, os contratos não são a termo, mas também não são sem termo. E também não são a recibo verdes, porque nas declarações de rendimentos que entregam aos docentes, a própria instituição caracteriza esses rendimentos como rendimentos provenientes de trabalho dependente. Portanto, denunciamos esta situação e denunciamos mais, Sr. Ministro. Transcrevemos o conteúdo de uma carta escrita a docentes dessa casa, dessa universidade privada, que dizem o seguinte. Não dispomos dos recursos para satisfazer os encargos com o serviço docente que, de facto, não temos para lhe atribuir, porque durante o primeiro semestre deste ano letivo não pode contar com o serviço docente e a correspondente remodelação, mas o contrato continua válido e sem efeitos materiais. Ou seja, a universidade privada não atribui trabalho, serviço docente ao trabalhador, não lhe paga o salário, mas considera que o contrato não está válido, portanto, também não lhe paga a indemnização por despedimento. Esta denúncia foi feita há 16 meses e o Governo nada fez. Hoje de manhã, o Governo respondeu finalmente, ao fim de 16 meses, e não 30 dias como devia fazer, e diz simplesmente o seguinte, que não receberam qualquer denúncia sobre a situação reportada. Ô Sr. Ministro, eu pergunto-lhe o que é que foi aquilo que o PCP fez há 16 meses. Não foi uma denúncia das ilegalidades cometidas nesta universidade privada relativamente aos contratos de trabalho que violam a legislação laboral. E a pergunta é, Sr. Ministro, porquê que não fez nada relativamente a esta situação durante 16 meses? E ao fim de 16 meses respondo que não tem conhecimento da situação, como nós lhe demos conhecimento desta situação há 16 meses. Portanto, eu pedia, Sr. Ministro, que explicasse aqui porquê que não atuou, porquê que a Inspeção Geral de Educação e Ciência não foi esta instituição de ensino superior privado verificar que os contratos dizem isto e são ilegais, que a Inspeção viola constantemente a legislação laboral relativamente aos contratos dos seus docentes. Porquê que não fez nada, Sr. Ministro? Obrigado. Por favor. Obrigado, Sr. Em relação à mesa, Sr. Presidente, também. Sr. Deputado Paulo Sá. Obrigado, Sr. Presidente. Na resposta que o Sr. Secretário de Estado de Ensino Superior me deu sobre a questão que eu coloquei, sobre os contratos de trabalho que violam a legislação laboral no Instituto Superior de Dom Afonso de Sérgio Lale, o Sr. Secretário de Estado diz nada a conhecer. E eu não quero que o Sr. Secretário de Estado saia daqui, hoje, assim como o Sr. Ministro, sem nada a conhecerem. Portanto, Sr. Presidente, vou proceder à entrega de um contrato de trabalho, assim como todas as cartas enviadas aos docentes que demonstram a ilegalidade. Não vou fazê-lo neste momento, vou fazê-lo daqui a uns minutos, preciso ir apagar os dados pessoais dos docentes, mas depois entregue ao Sr. Presidente, com o pedido que entregue ao Sr. Secretário de Estado de Ensino Superior, ao Sr. Ministro, para que não saiam de cá sem dizer que não sabem nada. E sabendo, espero que atuem.